O maior desastre climático já enfrentado pelo Rio Grande do Sul, com alagamentos que atingiram 452 municípios, pequenos produtores e chefes de cozinha se uniram para criar uma plataforma que busca conectar produtos gaúchos com restaurantes, hotéis, pousadas, lojas e pequenos varejos de fora do Rio Grande do Sul. O objetivo dos produtores gaúchos unidos, chama Produtores Gaúchos Unidos, é fazer com que esses empreendedores mantenham sua produção, vendas e empregos. Para falar sobre essa iniciativa brilhante, vamos conversar agora ao vivo com o Roger Klaffek, que você me corrija se eu pronunciei errado, Klaffek, coordenador estadual de projetos A e B, SEBRAE, Rio Grande do Sul. Roger, obrigado por se juntar a nós, que maravilha de iniciativa esse aplicativo. Já está funcionando? Como é que está isso, hein? Sim, uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Obrigado pelo convite. Sim, é uma plataforma que já está em operação, uma plataforma que foi desenvolvida e pensada por pequenos produtores que conta com o apoio do SEBRAE do Rio Grande do Sul nessa divulgação para que a gente cada vez mais possa contar com os produtores nessa plataforma e também ajudando a conectar com pequenos restaurantes, redes de hotéis, pousadas e os varejistas de alimentos e bebidas de outros estados. E depois, numa segunda temporada, quem sabe aqui com os varejistas e restaurantes do estado do Rio Grande do Sul também. Daqui mais cedo, eu estava conversando com o pessoal do vinho aí, das vinícolas, e eles estavam falando exatamente disso. É um momento de reconstrução, tem que restaurar muita coisa, mas nós temos que incentivar o consumo de produtos do Rio Grande do Sul. É assim que nós vamos ajudar. E não é difícil, sabe por quê? Porque o Rio Grande do Sul produz coisas, só coisa boa. Então tem vinho, tem queijo, tem o turismo aí, a gente vai aí para a Serra Gaúcha, se encanta e parece que agora o tempo deu uma firmada. Então agora é a hora da reconstrução e a hora do consumo, de incentivar o consumo. É por aí, né? Exatamente. São produtos de altíssima qualidade. Muitos desses pequenos produtores fazem a venda desses produtos direto aos consumidores finais. em pequenas feiras da agroindústria familiar e em eventos também nas regiões. Então o público é muito acostumado a acessar esses produtos nas regiões, valorizando esses produtos regionais e locais. E hoje esse pequeno produtor, a pequena agroindústria, não tem como fazer essa venda direta. A gente está num processo de retomada agora nessa semana, com o clima ajudando, com uma pausa nas chuvas, já ajuda nesse processo de reconstrução. Mas boa parte dessas pequenas feiras, onde o pequeno produtor consegue acessar o consumidor final, elas ainda estão pausadas, estão em processo de retomada. Então essa iniciativa vem num momento super importante, ajudando a levar esses produtos aqui do estado para outras regiões, para outros estados. Muitos chefes, cozinheiros, varejistas, pessoal que organiza eventos também, abrindo as portas para esses produtos. Como comentou, produtos que são de alta qualidade, de alto potencial, o azeite que é produzido aqui no estado, a carne do pampa gaúcho, dos campos de cima da serra, os vinhos espumantes, os embutidos, os queijos. Então são inúmeros produtos que a gente tem essa condição aí de conectar, de fazer essa aproximação entre os restaurantes, entre os cozinheiros e levar isso aí para o maior número de consumidores dentro do possível. Preciso, hein? O pequeno produtor, o pequeno empreendedor que quer participar dessa plataforma, o que que ele deve fazer? Isso, a plataforma é super simples, é produtoresgauchosunidos.com.br. Todos os produtores que tiverem interesse, a gente já tem mais de 200 produtores cadastrados e mapeados dentro da plataforma. Na plataforma ele abre um link para esse cadastro direto com o pessoal que organiza essas informações para receber mais informações, dados dos produtos, a informação de quantidade, capacidade de entrega desses produtos. E nessa mesma plataforma também, donos de bares e restaurantes, pequenas lancherias, pousadas aí do Brasil todo que estão nos assistindo, podem também se cadastrar para ter acesso a essa lista de produtos e acessar esses produtores, fazer as compras, os pedidos, estimulando que esses produtos possam ser vendidos, fazendo com que a economia volte a girar aqui no Estado. É, e aí a gente vê o esforço de vocês, entidades do terceiro setor, tem o SEBRAE, o SENAC, o SENAR, todo mundo junto, né, nesse trabalho de reconstrução do Rio Grande do Sul. Algo mais a acrescentar, aí nós estamos chegando no final de semana, como é que está o tempo aí? Você disse que está firme, né, agora, né? Perfeito, a gente está com um friozinho aqui, que é natural nessa época, né, hoje aqui em Porto Alegre em torno de 12, 13 graus, em algumas regiões um pouco mais frio, mas o tempo seco, né, o tempo firme aí que a gente está na torcida que se mantenha pelas próximas semanas, dando capacidade aí para que a gente possa fazer a reconstrução, principalmente, né, quando a gente fala de produtos do agronegócio, dos pequenos produtores do Estado, a dificuldade logística que as cheias nos trouxeram, né, então, conseguindo fazer com que as estradas voltem a funcionar, com a nossa parte de distribuição também aqui no Estado volte a funcionar bem, a gente acredita, e que possa fazer cada vez mais a economia voltar a funcionar. E essa é uma iniciativa aí do Sebrae com parceiros, como tu bem colocou, o momento é de união entre as entidades para que a gente possa trazer a reformada o mais breve possível. E o Guaíba já voltou aí para o leito? Ainda está cheio, está acima do nível, né, ele está descendo agora lentamente, né, mas ainda segue muito alto, né, a gente foi realmente aí surpreendido, né, esse volume ainda é alto, né, principalmente porque recebe aí boa parte do volume de outras regiões, mas a gente está na torcida e acompanhando em tempo real aí para que essa reconstrução, essa retomada e a limpeza também das empresas, né, que ficam próximas ao rio, possam ser feitas aí o mais rápido possível. É, Roger, tomara que seja o mais rápido possível para a gente poder curtir essa beirada aí, né, a orla. Eu tive aí muitos restaurantes, bares, artesanato. É triste saber que isso tudo ficou debaixo d'água, mas água baixando vai o processo de limpeza e aos poucos o turista vai voltando, vocês mesmos da cidade, Porto Alegre, uma cidade maravilhosa, encantadora. Obrigado pela sua participação aqui, parabéns aí pela plataforma, parabéns para o Sebrae e bom fim de semana. Obrigado pelo espaço para divulgar essa iniciativa, que o pessoal conecte produtoresgauchosunidos.com.br. Muito obrigado e bom final de semana para vocês também.